Marcos Boaz é flagrado com mulher em restaurante e coincidência chama a atenção dos internautas. Detalhe. Boaz parecia estar em um jantar romântico e estava desacompanhado da sua namorada Isis Valverde. Antes de te contar todos os detalhes do jantar do Boaz sem a Isis Valverde, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. E ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Os internautas que viram as fotos de Boaz com uma mulher misteriosa ficaram divididos, viu? Adivinha o motivo? Alguns internautas estão dizendo que a mulher que estava no jantar com Boaz era a Vanessa Camargo. É isso mesmo que você ouviu. Marcos Boaz foi flagrado em um jantar com uma mulher, e os fãs estão se perguntando se era ou não a Vanessa. Uma internauta escreveu, eu torço pra que seja a Vanessa Camargo. Família tem que ficar unida. Uma outra escreveu, gente, Vanessa não quer esse homem mais. Ele é mulherengo e traia ela. Espero que não seja ela. Boaz e a tal moça teria jantado e saído pelos fundos do restaurante. Enquanto a dúvida fica na cabeça dos internautas. Marcos Boaz e Vanessa Camargo seguem sem dar nenhuma declaração. Situação bem inusitada, né? E aí, será que Boaz jantou mesmo com Vanessa Camargo? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.